O corpo de bombeiros foi acionado pouco depois das oito e meia da manhã desta sexta-feira. Uma residência estava em chamas. O local, Avenida Manuel Gimenez, em frente à creche na Vila Pereira. Vizinhos diziam que uma pessoa poderia estar dentro da casa. Quando o fogo foi controlado, o fato se confirmou. Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado no local. A suspeita é de que o corpo encontrado seja da mulher de 50 anos que morava na casa. Eu conversei com o doutor Marlos Marcuso, delegado de polícia aqui de Matão. O boletim de ocorrência pela polícia civil será elaborado como morte suspeita. Segundo o delegado, a hipótese de suicídio não está descartado. Foi um incêndio, né? Tem um corpo carbonizado no local. A gente vai tratar agora, vai registrar o boletim como um incêndio. E uma morte suspeita, né? Porque a gente não sabe os motivos. A princípio, a priori, a gente vai tratar até como um possível suicídio. Pelas declarações que colhemos aqui, as entrevistas que fizemos preliminarmente aqui no local, dá a entender que pode ser um suicídio. Mas outras hipóteses não estão descartadas. Vai ser instaurado um inquérito policial. E assim, ao final do inquérito, vai chegar a uma conclusão. Qual o que motivou e o que foi que aconteceu nesse evento. A identidade dela, a idade já foi identificada? Não foi, porque o que eu falei, o estado avançado da carbonização do corpo, né? É muito grande. Eu acho que vai ter que passar até por DNA. E aí, confirmando a identidade, aí eu passo para a imprensa. A perícia técnica esteve no local e deve determinar as causas do incêndio, bem como da morte da mulher. Em virtude do corpo estar carbonizado, o laudo deve demorar cerca de 60 dias para ser concluído. A identidade da vítima foi confirmada no boletim de ocorrência da Polícia Militar. Cirley Tânia Rinaldo de Paula, de 50 anos de idade.